A importância da fiscalização é porque a gente sabe que a cada dia surgem situações novas, né? E a gente vai atualizando as coisas que podem e que não podem, né? E vai tentando melhorar sempre, cada dia melhorar um pouquinho, né? Então cada observação do pessoal da fiscalização, do pessoal da guarda, é interessante pra gente porque a gente vai evoluindo e vai melhorando pra dar mais conforto pro nosso visitante aqui, né? É melhor isolar e deixar tudo isoladinho. Ele só tem que se adequar ao horário mesmo, né? Que é das 10h às 2h, conforme o decreto. Já o orientem ele, como é que ele tem que fazer, tudo direitinho. Enquanto as higienes, segurança, eles estão cumprindo com o álcool gel na porta, estão até com o termômetro, não precisaria, que é só pra estabelecimento a 5, 100 metros quadrados. Aí é uma segurança deles, né? Tá com o álcool gel, os funcionários estão de máscara, só tem ele mais um ali no balcão, não tem mais ninguém. Seguem intensas e rigorosas as fiscalizações nos comércios da cidade. Quem não cumpre alguma das regras de higiene ou de funcionamento, pode tomar multa. A ação desta terça-feira aconteceu nos bairros Boqueirão e Aparecida. Nós iniciamos a fiscalização pelo bairro do Boqueirão. Foi dado primeiramente um foco no Supercentro Boqueirão, que é um dos centros comerciais mais conhecidos da nossa cidade. No local não foi constatado aparentemente nenhuma irregularidade, feito todo um patrulhamento no entorno e dentro das instalações do local. Na Alexandre Martins, constatamos um comércio que, ao avistar as equipes, fechou o local, demonstrando aí uma certa irregularidade. Contactamos o proprietário e verificamos que o seu ramo de atividade não fazia jus ao material que o mesmo estava vendendo, que era bebidas e utilizando maquinário de xerox. O mesmo foi orientado, acatou as orientações, fechou o local até normalizar o seu alvará. A orientação nossa e a nossa intenção é orientar e conscientizar tanto os munícipes quanto os nossos comerciantes ao cumprimento do decreto. Então, no primeiro momento, é orientar. Caso haja reincidência, aí sim serão tomadas medidas administrativas, que no caso seria a multa. Caso haja reincidência, aí sim serão tomadas e sensibilidade. Caso haja reincidência, aí sim serão tomadas e sensibilidade. Obrigado.